O cartório eleitoral, o cadastro eleitoral, está fechado para alistamento, transferência e revisão. Quem não solicitou a emissão do título de eleitor ou a regularização do documento, gente, cancelado, não poderá votar nas eleições deste ano. A Justiça Eleitoral montou uma força-tarefa na reta final do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de 2022, e encerrado dia 4 de maio. Nos últimos 31 dias, foram registrados mais de 8 milhões de pedidos, sendo mais de 4,5 milhões de forma presencial nos cartórios pelo sistema ELO e 4,3 milhões de solicitações feitas de forma virtual pelo título NET. Segundo o TSE, no Brasil são mais de 149 milhões de eleitores. Segundo dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral, até o mês de abril, Três Lagoas contabilizava 77.506 eleitores. Entretanto, os números oficiais do total de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano serão divulgados na primeira quinzena de julho. Pelos dados parciais, o eleitorado feminino é maioria em Três Lagoas. São 41.297 eleitoras e 36.209 eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral comemorou neste ano a marca histórica de jovens eleitores nas eleições 2022. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos, um aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2018. A jovem Camila Luíza da Lima completou 18 anos, mas ainda não está na relação dos jovens que foram ao cartório. Camila ainda não tirou o título de eleitor. Porque antes não era obrigatório, né? Agora é, né? Tem que tirar agora. Mas não fez ainda? Não, não fez. Já o seu Vlaudemir Pedroso de Araújo, depois de três anos sem votar, fez questão de regularizar o título nas eleições deste ano. Eu não votava porque acho todos políticos corruptos. 98,9% são corruptos. E a gente tem que haver mudança. Votar em gente nova, gente que não está viciada dentro da política. Aí você decidiu regularizar o título este ano? Decidi regularizar, vou escolher pessoas, candidato novo, que não tem nenhuma passagem por polícia, por processo judicial, né? É isso que eu vou votar. Diana Jacinto de Araújo também regularizou o título na semana passada para poder votar nas eleições este ano. Eu não achava o candidato certo, né? Agora eu já não votava três eleições? Três eleições. Agora eu achei meu candidato, já escolhi, né? E agora eu vou votar novamente. Regularizei dia três. Os eleitores que não fizeram a biometria em Três Lagoas poderão votar nas eleições deste ano. Depois que o cadastro for aberto, terão que fazer a biometria. Já que não fez o alistamento e transferência e revisão, não poderão votar. E segundo a chefe do cartório eleitoral, Juliana Guimarães, somente poderá solicitar esses serviços quando o cadastro for reaberto em novembro. Então, a biometria, ela vai voltar, sim, essa obrigatoriedade. A gente não sabe em que momento vai abrir para a gente fazer esse atendimento biométrico. O cadastro fecha no dia 5 de maio e aí ele vai reabrir após o segundo turno. Em novembro, reabre o cadastro. Mas a gente ainda não sabe se o TSE já com essa reabertura determina que seja feito já o atendimento biométrico ou a gente vai depender muito ainda da situação da pandemia até novembro.